E você separa o lixo seco do orgânico na sua casa? Pois é, um levantamento realizado pelo Serviço de Limpeza Urbana aqui do DF, o SL1, mostra que aumentou de dois anos pra cá o número de condomínios no DF que adotam a coleta seletiva. Tem gente que não mora em apartamento porque não pode plantar um pezinho de limão como este no quintal. Mas os moradores do prédio onde o Carlos é síndico há seis anos têm limoeiro e outras frutinhas. Onde antes só tinha plantas decorativas, agora tem salsinha, manjericão e outras hortaliças. A mudança é parte de um projeto de sustentabilidade no condomínio que envolve coleta seletiva de lixo, ou seja, a separação do lixo seco, do orgânico, o uso de energia solar e reuso de água. Quando as pessoas lavam suas roupas, que essa água já passou pelo seu relógio, essas pessoas já pagaram por essa água e essa água iria simplesmente voltar para os canais fluviais. Simplesmente a gente captura essa água lá embaixo, temos uma estação de tratamento, tratamos essa água, ela produz em média 10 mil litros por dia e consequentemente com essa água a gente pode manter o jardim sempre bonito, irrigar a nossa horta e lavar o próprio ambiente. Ter contato com a natureza é sempre prazeroso, não é mesmo? E quando se tem um jardim como esse no quintal de casa ou na área comum do condomínio, a gente nem precisa deixar a cidade para curtir o verde. Aqui, segundo os moradores, as plantas estão sempre bem nutridas e não ressecam durante o período de seca. Isso porque a água vem da chuva e da máquina de lavar dos moradores. Já o adubo é produzido com restos de alimentos. Os restos de comida a gente chama de resíduos orgânicos, que é alimento, tem que voltar para a natureza e não virar um poluente. Então essa é a ideia mesmo. E para você ter uma ideia a nível de curiosidade, em um ano e oito meses de projeto aqui, só o que nós deixamos de poluir, ou seja, de restos de alimento que voltaram para a natureza, foi o correspondente ao que Águas Claras inteira, que tem mais de 160 mil habitantes, produz de um dia de lixo. E não é só uma questão de consciência ambiental. Iniciativas que cuidam da natureza podem significar economia. O síndico diz que antes da energia solar, o condomínio pagava cerca de 40 mil reais todo mês. Agora, a conta caiu para 28 mil. Tudo começou com a separação de lixo. Pilhas, vidros, óleo de cozinha, orgânicos, tudo tem seu lugar certo para descarte. Segundo o SLU, os condomínios do Distrito Federal que estão adotando a coleta seletiva aumentaram nos últimos anos. Em 2020, foram coletadas mais de 21 mil toneladas de lixo seletivo. No ano passado, mais de 36 mil toneladas. A separação correta do lixo é muito importante, pois favorece a reciclagem, diminuindo o quantitativo aterrado, economiza recursos naturais, gera renda aos catadores, além de economizar dinheiro público. O Gideoni teve que aprender a usar a sacola especial para deixar os resíduos separados no local certo. Mas ele garante que o benefício do resultado é bem maior que as dificuldades de adaptação. Se torna um hábito e fica normal, fica comum. É aquele sistema que você adquiriu. Então eu gostei demais. E até hoje eu faço isso. Hoje mesmo vim buscar uma sacolinha que é especial.